Oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal da Michele Mairin que hoje teremos vídeo de mesa posta, gente Mais um vídeo do projeto do Minha Meseira, vou colocar aqui embaixo o link de todas as participantes Pra vocês visitarem o canal delas também E hoje adivinha, hoje o vídeo nosso será mesa posta de dia das mães Eu vou montar uma mesa de café da tarde, porque hoje eu monto de almoço, né? Então hoje eu resolvi botar um café da tarde pra você receber sua família Comemorar as mães da sua família, tia, mãe, madrinha, avó, todas as mães merecem, gente Eu sempre coloco pra vocês aqui as peças que eu separei Eu gosto de mostrar antes, assim, até às vezes eu misturo duas coisas Enfim, coloco peças que eu ainda vou decidir aqui pra poder resolver junto com vocês E o meu ponto de partida veio desse jogo americano aqui, ó, que é lindo, que é da Estéia Sede Ela mandou pra mim, veio com os guardanapos E eu acho maravilhoso esse formato, olha, esse detalhe aqui, ó, acho maravilhoso Ele é dupla face, eu posso usar o lado vermelho também Então eu parti desse jogo e as outras peças eu fui escolhendo pra ir adequando Quando eu uso uma peça muito colorida assim, uma peça marcante Eu gosto de usar a minha base de louça branca Vocês já me conhecem um pouquinho, quem já acompanha aqui no canal Eu não gosto de, de repente, poluir demais Então eu já opto pra usar uma base branca quando eu tenho algumas peças estampadas, né? Eu já separei aqui alguns tipos de porta-guaranapos Eu acho que eu vou usar o vermelho, mas eu deixei essas duas opções aqui pra poder eu definir na hora E também deixei esse prato de cristal aqui E esse branco Esse prato aqui, ó, fica bem bacana pra poder aparecer mais o jogo americano Então eu não sei qual que vai ficar melhor, eu deixei aqui Eu deixei duas opções de guardanapo pra poder fazer sobreposição Geralmente eu monto a mesa junto com vocês, mas eu só tô sem o meu tripé Então eu vou ter que montar e depois eu mostro pra vocês a mesa já pronta As florzinhas, gente, eu não tive tempo de comprar umas florzinhas que eu queria usar flores vermelhas Eu não tive tempo de comprar E as flores artificiais que eu tenho vermelhas Eu montei uma mesa dia das mães numa loja aqui em Campos, na Luisa Diniz, uma loja de sapato E aí as flores vermelhas estão lá ainda na loja porque ela não me entregou Então eu vou usar essas daqui que são as que eu tenho Então é assim, gente, a gente cria com o que a gente tem em casa Eu acho um desafio muito bacana a gente fazer isso Porque a gente não precisa ficar comprando sempre todas as coisas novas E você estimula a sua criatividade, né? Coloquei aqui isso aqui pra botar uma geleinha, uma coisinha assim E separei esses dois bols aqui de abacaxi Não sei se eu vou usar, mas enfim, estão aqui E aí o resto das peças eu vou montando na hora, tá? Vamos lá Quando vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês comentem aqui embaixo, por favor Que eu adoro saber o que vocês acharam E também vão assistir o vídeo das meninas, tá? Beijo! Gente, concluí aqui a mesa Olha, eu falei com vocês A minha base de cores na decoração foi turquês e vermelho A partir desse jogo americano que é da Estrela Sede Vou deixar o Instagram dela aí, gente Ela mandou esse jogo pra mim, eu fiquei apaixonada Olha, olha esse formato, olha E ele é dupla face Achei ele lindo, lindo, lindo Ele dá o maior efeito na mesa Aí eu tinha falado com vocês Talvez usar esse prato aqui de cristal transparente Ele é lindo, olha Mas eu preferi o branco Eu acho que ficou um efeito melhor Deu uma clareada que eu precisava Pra poder também não sobrecarregar Eu gosto de dar uma equilibrada nos tons Eu coloquei essa sobreposição aqui, ó Branca No guardanapo turquesa Que eu acho que ficou mais bonito também Pra poder com um porta guardanapo vermelho Porque é um tom forte, né? Então se ficasse de repente o vermelho em cima do azul Ia ficar bonito Mas eu gosto de dar esse equilibrado com o branco Aqui, ó Usei esses talheres aqui bordados Que é da Patrícia Cali Eu vou deixar o Instagram também Eu acho que vocês já viram aqui Quem acompanha meus vídeos já conhece E a Tassio Zé transparente mesmo Eu poderia ter usado essa âmbar Também que ia ficar muito bonita, ó Gosto de mostrar Porque às vezes a pessoa tem, né? Outro tom E aí a gente vê como é que fica Aí olha o arranjo que eu falei pra vocês, gente Olha como dá pra aproveitar algumas peças Que a gente tem em casa, ó Aquele vazinho Esse vazinho aqui eu recebi da Vila Lodi E eu sou apaixonada por ele Tanto que eu deixo aqui na sala Mesmo vazio, sem nada E, ó, coloquei aquelas florzinhas vermelhas Que eu tinha aqui em casa Então eu já montei um arranjinho Pro meio da mesa E como é uma mesa de café Que vão vir várias coisinhas Vou servir a mesa Então eu não posso poluir muito Não posso encher de arranjo Então eu coloquei esse arranjinho Poderia ter colocado os arranjinhos menores Aqui no canto, ó Dá pra gente fazer isso também Mas achei aquele ali suficiente Porque ainda vai entrar mais coisas Eu tô filmando pra vocês Sem as outras coisas Porque eu quero dar só uma sugestão De arrumação também das comidinhas Que faz toda a diferença na mesa também Isso, aliás, é uma coisa que eu falo Nos meus workshops Que é você também caprichar Na organização das comidinhas Faz toda a diferença Você colocar peças também Que estão compondo bem com a mesa Estão conversando com a mesa E valoriza também as comidinhas, né, gente? Aí eu coloquei lá no fundo, gente Aquelas duas almofadas ali, ó Vermelhas que eu tenho Olha como que compõe legal Não ficou bacana? Geralmente eu uso almofadas lá, ó Naquele canto lá Essa mesa minha com canto alemão Então geralmente eu boto as almofadas lá Mas aí eu coloquei aqui Pra ela compor na mesa Aqui no cantinho, nesse canto da mesa A minha mesa é bem grande Então é bom não deixar espaços vazios Assim, é lógico que não tem que poluir Sua mesa Mas é interessante você ocupar os espaços, sabe? Mesmo que você coloque uma coisa assim, ó Montei esse detalhezinho aqui Com coisa que eu tinha em casa Esse aqui é um prato de bolo Então um prato que eu não vou usar, né? Turquesa na cor da mesa E essa coroa Que é uma homenagem às mães, né? Que são as nossas rainhas Então eu compus aqui no cantinho Ficou uma sugestão aí também de decoração E lá eu coloquei aqueles dois verdinhos Que são com cachepô turquesa Que já ficam aqui na minha mesa Eu usei essas tábuas lindas Da Seabra Home Pra colocar, ó Ali no canto Eu coloquei esses pãezinhos australianos E ali Coloquei os biscoitinhos Uns bilisquetes Tudo isso é pra sugestão pra vocês E aqui, gente, olha Isso aqui eu coloquei lá na Tokstok E aqui é uma florzinha também Um detalhezinho de florzinha Eu coloquei aqui dentro Então você pode ter uma branca Pode ter a cor que você quiser Que vai dar um toquezinho de cor aqui na decoração Aqui tem outra tábua da Seabra Home Essa aqui, inclusive, é de Natal Mas eu não ligo com essas coisas, gente E aí eu coloquei a jarrinha de café Um chá Que eu gosto muito E botei um detalhezinho, um cacto ali Aqui tá o açucareiro, a manteigueira E olha, arrumei aqui os queijinhos Os frios E coloquei nessa... Esse aqui, na verdade, é uma pecinha Sabe de apoio de joia? Você colocar na cama, do lado da cama Tem gente que usa como saboneteira Mas é uma pecinha super versátil Olha, aqui eu coloquei a geleia Então eu gosto de trazer essas ideias assim Pra gente poder ver que em casa A gente tem peças que a gente pode usar de várias formas, né? E como eu disse pra vocês Eu busquei peças nos tons da mesa Eu poderia ter usado tudo branquinho também Às vezes é por isso que é bom a gente ter Peças em tons assim claros, neutros Porque você vai sempre usar na sua mesa Louça branca é indispensável mesmo Seja nesses itens de chá, jogo de chá De jantar, de xícara Porque além de você usar numa mesa assim Quando você quer trabalhar alguma coisa E você usa o branco pra equilibrar É interessante também pra você compor com outras peças Quando você tem que fazer uma mesa maior Uma mesa, por exemplo, de oito lugares E você não tem... E você tem um jogo só de seis Aí você usa sempre as peças brancas Pra complementar Sem tumultuar a sua harmonia na sua mesa Esse bol, gente É a coisa mais linda Eu ganhei da mãe de uma amiga minha Ele é turco Olha o detalhe dele Que lindo E aí, como ele combina com a mesa Eu trouxe Porque a oportunidade que eu tenho de usar Eu uso mesmo Então é isso, gente A mesa ficou assim Espero que vocês tenham gostado Vou terminar de colocar as comidinhas aqui Tem um espaço aqui pra poder eu servir Sempre lembrando de você aproveitar as pecinhas bonitinhas Você tirar o requeijão, a geleia Dos embalagens, né? E colocar em umas pecinhas assim Eu gosto muito de colocar também requeijão e geleia assim Nesse daqui Então isso tudo deixa a mesa mais bonita, sabe? Vale a pena dar trabalho Que tem que lavar depois Mas fica tudo muito mais bonito também Então vale a pena você investir esse tempinho aí Nesse capricho Que vai fazer toda a diferença Aí você vê que aqui, ó Eu tenho Tudo que eu compro assim Branquinho Ou esses balls Essa coisinha Eu gosto de ter dois, ó Aí como eu tenho dois Desse daqui eu coloquei um Essas bolachas de arroz E o outro eu coloquei o queijo Então fica tudo bem harmônico Então espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo Sugestão de mesa Pra um café bem especial aí Pra vocês receberem as mamães Elas merecem Então caprichem Coloquem muito amor E lembre-se que é uma oportunidade De reunir família De agradecer a Deus Pelas bênçãos De agradecer a Deus Pela saúde E pela união Feliz dia das mães A todas vocês Que Deus abençoe a sua família E não esqueçam de visitar os links Aqui embaixo Dos vídeos das meninas É... Acompanhar as mesas que elas fizeram Que eu tenho certeza Que elas arrasaram Vamos lá ver as ideias Inspiradoras Pro nosso dia das mães Um beijo E até o próximo vídeo, gente